Daqui de lá, de lá, de onde for Daqui de lá, de lá, de lá, de lá, de lá Meu Brasil guerreiro, meu povo brasileiro A força da nossa gente, ninguém pode parar Pra mudar, pra fazer, pra crescer, pra soltar Quarenta e cinco Aécio, esse veio pra ficar Muda Brasil! Aé, 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 show! Aé, 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 show! Muda Brasil!